O atleta Rubens Donizete Valeriano, que mora em Guaxupé, venceu no final do mês passado, mais especificamente no dia 25 de março, uma das etapas do ano da Copa Internacional de Motenbike em Araxá. A competição conta pontos e é uma seletiva para as Olimpíadas de Londres, que ocorrem ainda este ano. Durante 30 quilômetros de subidas, descidas radicais e encontrando muitos obstáculos pelo caminho, Rubens Donizete venceu. O primeiro lugar na elite masculina garantiu 70 pontos na busca pela vaga para disputar o cross country nos Jogos Olímpicos de Londres. E como Rubens foi bem, acabou sendo um dos destaques do programa Mais Ação da Rede Minas, que realizou a cobertura da competição. O programa que destacou Rubens para todo o estado foi ao ar esta semana. Confira um trecho. Essa semana eu só andei de bike, mas muito leve para estar 100% aqui em Araxá, porque é uma prova muito importante. Você está vendo o público e ver em peso, uma prova muito importante para a gente dentro do calendário.